Oi gente linda e abençoada, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo para o canal! E pessoal, hoje eu vim fazer a minha transformação aqui com vocês, aproveitar que estamos no mês das mulheres que foi ontem o dia das mulheres, ontem foi dia 8 e hoje é dia 9. Então, feliz dia das mulheres para vocês, para nós mulheres fortes, guerreiras, batalhadoras, mãe, dona de casa, esposa Isso aí gente, que Deus abençoe todos vocês, tá bom? Então pessoal, aproveitando esse dia, vou começar desse dia, dia das mulheres Chegou a minha sonhada, esperada, sonhada não, esperada, progressiva gente Ó Mercado Livre, vocês me patrocinam aí, quando chegar meus inscritos ou mais aí, me patrocina porque só compra do Mercado Livre, vocês estão vendo né gente? Então chegou a minha esperada progressiva e hoje eu vou mostrar para vocês a minha transformação, tá bom? O novo visual que eu vou aparecer aí agora em diante Tem que me cuidar né gente? Me cuidar, porque ainda sou nova, não tô nova, mas sou nova Ih, tem que fazer esses belu aqui que eu não tô aguentando, sério Já tá me dando nervoso, gente, tá triste meu cabelo Eu vou mostrar logo para vocês a progressiva que eu comprei, tá bom? Ouvi falar muito dela, que ela é muito boa Aí chegou aqui ó, a caixinha aqui embaladinha Já abri né gente, claro que eu não vou abrir Encomendo aqui sem saber, vai que né É um tijolo, pedaço Pedaço não, um tijolo Porque tava meio pesadinho né? É verdade, quer dizer, às vezes não Mas é raro acontecer essas coisas né gente Mas não duvide Então eu vou mostrar aqui ó, chegou assim ó Embaladinho, não quero enrolar muito aqui né, no vídeo Quero mostrar logo que ela cheia Chegou assim, embaladinho Ela não vazou E tá assim, todo lacradinho Vai vir desta forma Essa progressiva é da ProHal ProHal Cosmético e vou tá abrindo aqui Gente ó, vou falar pra vocês Estou estreando pela segunda vez Minha ring light, vocês tão vendo aí né Ó, dá pra ver a luzinha no meu óculos E nossa gente, tô muito feliz Pra quem filmava com um tripézinho né Hoje eu estou com a minha sonhada ring light Agora eu falo sonhada ring light Porque é sonhada Deixa eu abrir aqui gente Não pegar um tesouro Ah não Porque assim né gente Aqui é o cantinho da minha filha Que eu mostrei pra vocês num vídeo aí Vocês quiserem dar uma olhada aí, tá bom Prateleira que eu fiz com Com porta de guarda-roupa Tem vídeo aí no canal, tá O cantinho dela que eu tô preparando Chegou também, pessoal Videogamezinho dela Videogame não, é um console, um minigame né Vou mostrar pra vocês um outro vídeo Mas eu mostro aqui rapidinho, tá Hoje é sobre essa progressiva aqui É a meia transformação do dia das mulheres Pô, pensei que tava vazado aqui Mas não Eita, bem embalado Gente Eu vi lá no Mercado Livre Pesquisei Pesquisei no Youtube Uma progressiva que fosse boa pro meu cabelo Porque eu tô um tempão Sem usar progressiva Aí eu pesquisei mais no Youtube E tal Progressivas, boas né E tava essa aqui muito falada Fui no Mercado Livre Pesquisei e achei ela Tinha vários valores Vários preços lá E achei essa aqui pequena pra testar Que essa aqui é de 300ml E vem um brinde Que é esse kitzinho aqui Eu achei que esse Eu achei que Que esse óleo aqui fosse maior É o tamanho, gente Que fofo Gracinha É um óleo É da Absolut Da Prohal Óleo de Argan Blend Silicones Não sei se vai dar pra ver aí Ó Sabe que a câmera não foca Mas é isso, gente Vamos botar aqui Senão eu já tô enrolando demais Não quero enrolar E veio também uma máscara De hidratação profunda Ó Óleos vegetais Ó Pessoal Né Vamos botar aqui também Esse aí eu vou usar Depois Quando É Depois da progressiva Que eu for lavar o cabelo Eu vou usar Vou usar agora não Veio Eu comprei esse kit aqui Tem só A progressiva Esse aqui é o shampoo Tem só a progressiva Com o brinde E mais barato E tem também Com o shampoo Eu preferi comprar Com o shampoo Né, gente Aí se não Eu ia ter que comprar Um shampoo Antiresíduo Então eu comprei os dois E tá aqui Aí o que eu vou fazer Né Pelo que eu vi lá No YouTube As cabeleireiras Usando Eu tenho que lavar ele Duas vezes Com esse shampoo Aqui Extreme Shampoo Eu vou usar ele E tem A progressiva Né Select one Eu ia falando em inglês Máscara de tratamento E alinhamento capilar Ela não é agressiva E é sem formal Gente Bom, né Então Vou passar a usar ela agora Vou testar ela Comprei a pequenininha Pra testar Né E vou ver Umas três Passagens Pra ver como é que vai Ficar o meu cabelo Porque tá bem Tá drástica a situação aqui E é óleo de coco Coco Óleo de coco Colágeno hidrolisado Ácido lático Né Ela não contém formol E eu precisava de uma Que não contesse formol Porque eu tenho alergia Gente Eu não quero usar nada Com formol E nem uso, né Então vou usar essa daqui Olha a situação No meu cabelo Como que tá Vou soltar aqui Não se espande, tá gente Não caia pra trás Meu cabelo Está desta forma Está um horror Desculpa a sinceridade Eu preciso tratar Esse cabelo Meu cabelo é cacheadinho Quando eu uso Os creme aqui Específico Mas gente Não tá dando A minha correria De dia a dia Eu só fico com esse cabelo Preso assim Com coque Fica horrível Entendeu Fico com cara de acabada Parece cara de relaxada Não sei Tudo lá parece muito ruim Gente Muito feio Não tá me agradando Já há tempos Né Mas na correria A gente E tá assim Meu cabelo Ó gente Ó Raiz bem Ó Vou mostrar pra vocês Não reparem Se tiver caspa Tá Eu nem sei Se eu tô com caspa Coça não tá Ó Minha raiz tá bem Tá chiada Aí o que que eu vou fazer Gente Vou passar Vou lavar com shampoo Aqui agora Né Olha a situação Vou lavar com shampoo Vou lavar aqui E vou voltar Minha gente Cabelo lavado E pensa num bichinho cheiroso Caramba Muito cheiroso Gente Nossa Muito bom E eu que nem uma doida ali Tentando abrir o troço Tinha um lacre assim ó Igual esse aqui E por dentro Tinha outra tampinha Por isso que não Não vaza gente Então eu tentando botar Nada disso aí Não é gente Será que tem mais um lacre Abrir ele Eu acho que é a mesma coisa Desse aqui ó Aqui tem esse lacrinho aqui ó Lavei duas vezes Tá pessoal Dessepumar bem E enxaguei Duas vezes né Aí não sai Tá vendo Por que né Porque eu que não ando Então Ué não tá saindo Não tá suando Será que esse troço É grosso demais Mas não gente Tem uma tampinha aqui ó Que não deixa Ó Ela é tão boa Que ela é carinha Nossa Que cheirinho bom Misericó Nossa gente Que cheirinho gostoso Cheiro da riqueza Gente Nossa É um cheiro muito bom Agora eu vou tá usando Né Já usei o shampoo Vocês viram né Já lavei as bandeixas E agora eu vou usar esse É A progressinha Eu vou tá botando Um potinho aqui gente Que eu não preparei aqui Esqueci né E vou tá passando aqui Com vocês Tá bom Tinho gente De volta aqui Olha Minha situação Os cabelos lavados né Vou estar colocando Vou estar colocando A progressiva aqui agora ó Gente Meu filho tá tão enjoado Que esse negócio de dente Nascendo Ai Eu não sei a quantidade Que eu coloco Mas com É a primeira Que eu tô usando Passar no cabelo todo né Pronto Botei essa quantidade aqui Ixi Não tá dando pra ver Se precisar Eu coloco mais Tem um pincel aqui né gente Vou tá dividindo o cabelo Aqui em quatro Tava gravando aqui ó Mas não tava Acabei tirando foto Achando que tava gravando Então Já separei aqui ó Quatro mechas Deixei essa solta Foi a que eu tava Já passando o produto Achando que tava gravando né Mas não tava Agora está E vou usar uma luva aqui ó Nessa mão Que eu tenho uma leje Já vivia Já vivia produtos Que queimei com cloro de piscina E aí né Já viu Aí eu vou usar a luva aqui E essa aqui não precisa Eu já passei aqui É basicamente isso Você passar O produto nas mechas E ir desembaraçando E basicamente é isso Você passar E ir penteando das pontas E subindo Que desembaraça Se o seu cabelo for muito cacheado Igual o meu Vou passando aqui Vou deixar no modo corrido E vocês vão acompanhando o vídeo aí Que o vídeo não ficar tão longo Tá pessoal Então bora lá Gente já passei aqui ó Vocês viram né Não gravei todo o processo de ir passando aqui Desembaraçando Que foi bravo pra desembaraçar né Mas é assim É só desembaraçar Se o seu cabelo for bem cacheado Igual o meu É só vocês desembaraçar Ó Meu cabelo é bem pouquinho Gente vocês vão ver Depois que eu fizer É só vocês desembaraçando Das pontas pra cima E subindo 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 Pronto Acabou Desembaraça É isso aí Pronto Agora guardar Uma hora e trinta minutos Dependendo do Tipo do cabelo aí Eu vou aguardar Uma hora e quinze né Que o meu cabelo é um cacheado Mais ou menos Não é Tão Não é Crespo Tão cacheado E né Nem é aquele cacheado Que Fácil de embaraçar É bem cacheado O miojinho Então Vou deixar uma hora e quinze minutos né E depois eu lavo Eu tô sentindo gente Não tá ardendo Tá tipo assim Pinicando Mas é porque tá agindo Então é isso aí Tô parecendo uma vovó Ô minha filha Então é isso aí É só aguardar Isso aí gente Brincadeiras à parte Daqui a pouco eu volto Com o cabelo lavado Que é só enxaguar É 100% né Enxagar Retirar o produto todinho No cabelo Né Não precisa lavar com chuva de novo A progressiva é assim Você passou Enxágua normal Tá bom E Escovar e pranchar Isso aí pessoal Até daqui a pouco Voltei aqui Olha A situação do meu cabelo Então Lavei né Lavei Tava com a toalha Tirei a toalha Agora há pouco Tá quase seco gente Só que a raiz tá bem molhada né Aí agora eu vou dar uma secada aqui Com o secador Tirar o óculos né Vou dar uma secada aqui Com o secador E vou começar a pranchar né Só que eu vou dividir em quatro Porque pra mim fica mais fácil Repara a minha situação não tá O cabelo tá quase seco Por quê? Eu parei ainda pra almoçar né Pra parar o rango aqui Almoçar Dar almoço aqui As crianças Família né Porque a Ribeca chegou da escola E E agora que eu voltei Aqui pra fazer Agora já vai dar três horas da tarde Pensa Agora é a luta agora né Pra achar esse cabelo Olha como que tá ó E eu vou pranchar Pra poder ele O produto já Agir né Como é que fala Acho que é assim Tá vendo gente Tá bem natural A minha raiz ó Drástica né Drástica essa situação Então bora lá né Vou secar aqui a raiz Mais a raiz E vou pranchar Oi gente Voltei aqui Terminei de fazer o cabelo aqui Sofri Mas terminei Ficou assim ó Ai graças a Deus Nossa Que desespero Pra fazer esse cabelo Graças a Deus Consegui fazer ó Ficou assim Tô morrendo de calor Suando Botei o óculos Porque minha vista já tava Olha só Tá muito quente aqui Com o ventilador Só tem o ventilador né Aí tá lá na sala E as crianças tá lá Então eu Tirei o ventilador daqui Já tô suando Ai Vou botar o cabelo pra trás Ai gente ó Ficou assim ó Tem que crescer bastante Deixa eu mostrar pra vocês Que eu tô sentada Lá no pessoal Ai meu Deus Agora tá me sentindo Pra andar com o cabelo assim né Feitinho Ficar mais arrumadinho né E isso aí Tem que cuidar da imagem né Então pessoal Comenta aí O que vocês acharam Vocês gostaram Ai eu amei Sério Ó Deixa eu mostrar pra vocês A raiz ó Ó Gostei Muito bom Muito bom mesmo Vou jogar pro outro lado Ó Usar o lado que eu quiser Mas eu sou acostumada a usar Mais o outro lado né Esse lado aqui É o que eu sou acostumada a usar Tanto que eu tenho Entradinha aqui Já de nascença Esse aqui no cabelo Já tem entradinha aqui Aí eu fiz né gente Ó Terminei de fazer Não gravei mais pra vocês Porque o celular descarregou Quando eu tava gravando ali Descarregou E eu tive que Botar pra carregar né Aí eu botei pra carregar Terminei de fazer Né Tá muito quente Muito calor Então Deu trabalho Mas eu botei o ventilador aqui Enquanto eu fazia Aí ó Amei Eu usei esse olhinho aqui ó O olhinho que veio Gente muito cheiroso Muito cheiroso esse óleo Cheiroso demais Então eu recomendo pra vocês Pro haul É muito bom Pro haul Tô falando certo É pro haul Tô falando certo Muito bom gente Esse kitzinho Aí na próxima lavagem O que eu vou fazer Eu uso a máscara Essa máscara aqui ó Então foi isso gente A progressiva Vou usar ela De 15 em 15 dias Tá Dependendo do Como meu cabelo Tava bem encaixado Eu vou usar de 15 em 15 dias Dependendo aí 15 em 15 dias 20 dias Não sei Tá pessoal Ai Mas eu amei Muito bom Ficou mais arrumadinha né Cara de arrumadinha Comenta aí O que vocês acharam Tá bom Pode comentar gente Eu não morro não Tá Pode comentar Que eu respondo Tudo direitinho Tá E foi isso O vídeo que eu tô aqui Derretendo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Por favor Deixa o seu like Aqui Nesse inscreva-se Aqui vermelho Tá Só clicar E pronto Você vai fazer parte Dessa família E outra Ativa o sininho Das notificações Um sininho Que fica logo Ao lado Clica nele E clica em todos Que sempre que eu postar O vídeo aqui Vai tá aparecendo Pra vocês Tá bom Vai aparecer A notificaçãozinha De vídeo Eu vou tá postando O vídeo aqui gente Três vezes na semana Tá Que eu vou tá postando O vídeo Então eu tô nessa força aí Ó Arrumou a minha inscrita E vamos Eu não vou desistir Não vou parar Tá pessoal Vai ter muito conteúdo aqui O meu nicho aqui é vlogs Em família aqui Sobre mim A minha família Então Fico por dentro de tudo Deixa o seu like aí Tá Pra me ajudar Então Até o próximo vídeo Fica com Deus E Um beijão E Fui Tchau 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 Tchau.